Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de Youtube Hoje eu vim aqui falar pra vocês Calma aí, calma aí que eu vou lembrar o que eu vim falar pra vocês aqui hoje Tá bom, hoje eu vim falar pra vocês as fantasias mais bizarras do carnaval Isso mesmo, tem fantasia bizarra no carnaval? Tem fantasia bizarra sim, certo? Certo Como vocês podem ver, meu boné é origineco, tá ligado? Mas antes de eu começar a mostrar as fantasias do carnaval bizarras Eu quero que você já desse seu like, se inscreva no canal, compartilha para todos os seus amigos verem E vamos para o vídeo Então vamos para a primeira fantasia aqui, certo? Então pra me ajudar, velho Então pra me ajudar a decidir o que Então pra me ajudar a dar umas mo... Então pra me ajudar a dar... Carnaval trouxe minha namorada pra dar uma olhadinha com a gente, beleza? Então eu vou pegar aqui e começar a mostrar as fotos E eu vou ver pelo computador que tá lá de cá Só que a imagem vai aparecer na tela aí pra vocês Vocês veem que eu tô olhando assim? É porque eu tô olhando a foto, beleza? Então já tá aparecendo pra vocês aí a primeira foto O que que vocês acham dessa, como posso dizer, dessa fantasia? Fantasia do Pac-Man Não sei se você sabe o que é Pac-Man Não Pô, eu achei um fantasia legal Eu usaria, eu usaria com ela ainda Nem sei o que que é isso É um bicho? É aquele joguinho lá que tá comendo as bolinhas Tá bom, mas isso daqui é a segunda fantasia O cara tipo... O cara tipo simbalou e deu um salgadinho quando veio pros mercados Aí esse daí ele fez de uma fantasia Só se liga o trampo, o que foi pra ele entrar ali Eu usaria Bom, essa outra fantasia é... Gente, essa daqui é do carnaval Eu usaria Legal Bom, agora essa fantasia já tá meio bizarro Se ligam Ela tipo, pegou uma melancia, botou na cabeça Começou a ir cortando conforme foi nos rostos Ficou meio estranho, pra falar a verdade Parece uma melancia na cabeça dela Mas é uma melancia na cabeça dela Agora essa aqui me define muito É tipo, a melancia parece um cocô Tá muito eu, muito minha vida, entendeu? Que melancia é um cocô? Ah, é? Bom, essa fantasia me define Tipo, minha vida não tem... É um cocôzão É uma merda Uma merda Eu usaria Agora esse daí eles já foram de um monte Já foram de bonde já, você viu? O que é isso? É como se fosse uma montanha-russa, entendeu? Puxa um monte de gente no carrinho da montanha-russa E fica assim Entendeu? Bom, essa fantasia tá legal Só que como eles têm os olhos Os olhos deles Olha só o tamanho dos olhos deles Ficou meio gigante Meio... Meio grande É, legal Usaria? Usaria Esses daí são os esmorfos Esmorfos Olha só como que foi Agora eu vejo e se liga o tampo que deu Pra eles poderem se pintar tudo Se liga que um deles está olhando no espelho Será que eu fiquei ligado? Cerado? Aí o outro pega e olha Hum, eu acho que não Não, esse daí foi até uma boa Vamos pro carnaval fantasiado entregador de gás Se liga É, fantasia de entregador de gás Gostei, achei legal Uma boa Faltou... Cadê? Faltou um deles Tá com a motinha, tá ligado? A motinha entregador de gás Aí aqui a gente vê outro Homer Simpson Acho que o que mais tem em muitos carnavales é o Homer, né? Mas é um trampo demais, mano Pintar as peles, tá ligado? Um trampo demais pintar as peles Depois que eu pego minha marreta e taco na cabeça de todo mundo Essa aqui é muito legal também Tipo, tô cagando e andando O cara já fala tudo O cara não fala nada, mas ao mesmo tempo ele fala tudo Ele tá cagando e andando pra tudo Todo mundo, tudo Nossa, mano, agora o desemprego no Brasil Tá tão grande que o parça foi Pro carnaval fantasiado de carteira de trabalho Essa aqui tá mais pro Halloween Mas tem gente que vai também É uma fantasia mais pro Halloween que eu acho, né? Mas é muito bizarro também Se liga na boca como que tá todo bocadão Ah, essa daqui eu usaria Usaria com certeza Se liga, papel de trouxa Essa, 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 essa Essa fantasia eu usaria muito, muito Usaria até no dia normal Pegava, botava ela e saia usando Tranquilo Ah, essa daqui é daquela Daquele filme que estourou na Netflix Esse é o nome do filme Você lembra o nome desse filme aqui, amor? Que parece... Ah, Bird Box Bird Box Bird Box É alguma coisa assim É daquele filme que estourou na Netflix Aí os caras foram pro carnaval fantasiado desse daí É Bird Box Tá aí a doida, hein? Bicho é que é massa Só faltou o burrinho ali do lado da pessoa Pegava o cachorro, botava o coleiro e fazia como se ele fosse o burro Seria legal também Nossa, mano, o maluco foi fantasiado de tantos Rapaz, o maluco foi fantasiado de tantos Ficou até legal essa fantasia Agora eu só fico... Toda fantasia que os caras ficam se pintando Eu não fico só imaginando Cara, que trampo deve ser pra pintar o corpo tudinho, né? Só tinha o cara já era careca, né? Esse daí ficou legal também O Mario Bros em cima do Yoshi Ficou da hora Bem criativa essa fantasia Achei bem legal Ah, e aqui a gente vê outros que estão de montanha-russa aí no carnaval E eles parecem também animadona A moça do lado tá parecendo tá mais animadona que o cara Esse daqui ficou muito massa também Curti, muitas pessoas usariam, eu tenho certeza Só deve ser muito calor dentro dessa roupa, né? Certeza Só daqui ficou bem criativa também O cara pegou uma caixa E só não sei como que ele fez pra roupa de trás parar, né? Como se fosse a dele Mas ficou bem criativa também Ficou uma boa ideia, ficou legal Esse cara tem muita criatividade Criatividade deles vai a milhão Essa aqui eles já pegaram a ideia do Google Mapa Já pegaram do ponto A até o ponto B Pelo que parece uma fantasia de amigos ou de casal Ficou bem legal também essa fantasia Bem bolada Não são muitas pessoas que tem ideia ainda Pô, é a primeira que eu vi, entendeu? Um já foi de ketchup, outro já foi de cachorro quente Então o fantasia é bem legal Mas é o calor que deve estar ali Deve ser bastante Se liga na cara do cara Querem tirar a roupa logo Essa daqui ficou meio bizarro O cara pegou os braços e as pernas de uma boneca Grudou na cabeça Ficou como se a cabeça dele fosse um corpo, entendeu? Eu não tinha visto nada parecido, não Isso daqui é o freste mais rápido do mundo Como vocês podem ver Se liga no tanquinho dele Super esforçado pra ele poder fazer um tanquinho desse Se tá trincado desse jeito E se liga no olhar sedutor que ele faz pra câmera Bom, essa fantasia eu usaria com certeza De batata frita do McDonald's Ficaria top Ficaria bem legal Deu até uma fome Só de ver essa fantasia Como o freste aqui também a gente tem o Batman Depois que ele lutou com o super-homem lá Ele começou a comer demais Se liga Aqui a gente tem o Creeper Creeper pra quem não sabe é um monstro do Minecraft E o cara se fantasiou de Creeper Para poder ir pro carnaval Carnaval Aqui a gente tem outro Pac-Man O cara gosta de vestir de Pac-Man Não sei porquê Os caras viajam muito vestindo o Pac-Man Aqui a gente tem o casal com uma ideia Meio que obstáculo Cada um parecendo um tipo de seio Aí se juntaram E também só quero ver na hora de pular No carnaval Fica muito estranho Não pula Não pula E esse aqui já foi a fantasia de Homem Bomba Ele tá nem aí Ele quer que os povos ficam Ele quer chamar a atenção Ó, se liga Ele tá até com isqueiro Se a pessoa estreou uma bomba de verdade Ele tá explodindo tudo aí Meu Deus Aí a galera já foi o fantasia de Dominó Eles já foram o fantasia de Dominó E eles tão doidão ali Tão curtindo Tá nem aí não Isso aqui é bem diferente também Um foi fantasia de Prego Outro foi fantasia... Um foi fantasia de Prego Um foi fantasia de Prego Outro foi... Um foi fantasia de Prego Outro foi fantasia de Martelo Mas se liga no peso Que deve ser pra aquele cara lá Tá segurando o martelo na cabeça Aí, isso aqui foi fantasia de Banana Ele não quer saber de nada Eu sou um Banana E vou como se eu fosse uma Banana E ele não tá nem aí Esse grupo aqui Tivemos uma ideia muito massa também Eu curti essa ideia deles Eles foram fantasia de Lego Os cara é zica Se liga o trampo Que foi pra criar aquelas cabeças de Lego Pra eles poderem ir pro Carnaval com elas Os cara é muito doido É legal Esse aqui é o abacate Eu achei que era uma pera Mas não, é abacate Os cara foram fantasia de abacate Ah, o importante é ser feliz Eles tão nem aí O importante é ser muito feliz Nossa, esse daqui ficou igualzinho O maluco tentou se fantasiar do rirmente Se liga aqui Que ficou idente Que idente Esse daqui não teve uma ideia um pouco assustadora Ele já pegou Colocou umas bonecas no corpo Como se a boneca estivesse querendo Ou fazia a parte dele E aqui a gente tem um cara O Cubo Magico Ele pegou uma caixa Ele fez essa caixa de Cubo Magico Entrou dentro E foi pro Carnaval desse jeito Ele tava nem aí E o mais legal é o óculos deles Não sei como que ele consegue enxergar com esse óculos Prefiro o meu O meu é dar de chegar até o menos Agora o dele não sei se enxerga Então galera Esse daí foi o vídeo Espero que vocês gostaram Deixem seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Nós só vim trazer pra vocês Uma das fantasias bizarras Que tem por aí Se vocês souberem de alguma Marca nos comentários Deixa aí Deixa uma ideia de vídeo também Porque não, né? Pode deixar Então esse daí foi o vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu Tchau 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 Tchau